Você dá dicas pra gente, pros casais que estão há muito tempo junto e o sexo tá esfriando. Como é que reaviva? Saídas, escapadinhas, mesmo que seja pequenininha, meia hora, nem que seja meia hora. Casal sozinho, sem filhos, sem sogra, sem tio, sem tia, sem... Chefe, sem trabalho, sem... Sem trabalho. Tá, então assim, aquela saídinha pra beber alguma coisa, dar uma voltinha, volta pra casa, você não tem ninguém pra ficar com os filhos. Porque o outro dia eu falei isso, falaram assim, ah, porque tem que ter aí rede de apoio. Isso é pra quem tem rede de apoio. Gente, então vamos lá, quem não tem rede de apoio em casa, vamos lá? Ó, um dia da semana, um filmezinho, tá? Um dia de um vinho, é um dia do vinho e do filme, tá? Vamos marcar um dia da pipoca, filme e... O dia da pipoca, tá? Vamos ver um filme, vamos ver um romance, vamos ver um filme que interessa os dois. E ali, os filhos já estão na cama, dormindo e tal. Um dia na semana. Ou dá uma saídinha, um dia na semana. Porque reviver o lugar de homem e de mulher. Homem e mulher precisa viver esse lugar. Esse papel de homem, esse papel de mulher. Porque em casa, no dia a dia, é muito papel de mãe, de dona de casa, de filho chamando, de marido. Sabe? Menos de... Menos de homem e mulher. Então, elogio. O elogio é uma coisa. Ai, como você tá bonita, hein? Mensagenzinha. Toquezinho no celular. Ai, tô com saudade, tô te esperando. Agora, os homens têm mania de que se a mulher faz isso... Ai, amor, você... Tô com saudade. Ele já acha que ela quer, chega lá, já tá... Já dá hora de transar. Sabe? Muitas vezes, não é. Então, a mulher deixa de mandar mensagem, porque acha que o cara vai querer transar tudo isso. É um lugar diferente também, né? Eu sou muito, gosto muito de... Lugares diferentes. Tipo, sei lá, banheiro, cozinha. Vai, vai em outros lugares. Serviços, casais de emergência, né? Cuidado aí. Mas, enfim. Às vezes, sei lá, no carro, numa rua deserta, na praia. Eu acho que essa novidade, né? Assim, claro, quando pode, viagem. Eu acho que também é a primeira vez viajar, né? Eu tô falando pros casais que não podem. Mas os casais que podem viajar, gente, viaja. Viaja e muda a rotina do casal. Muda, tá? E eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu vou dar uma dica que você vai anotar e você vai contar depois aqui pra nós. Isso eu vou falar. Eu quero um beijo demorado durante três meses. Tu vai fazer isso. Dois meses. Não precisa ser três meses. Um beijo demorado por dia. Um beijo demorado. Não é beijinho. É bom dia, boa tarde. Beijinho de língua. Um beijinho demorado. Sem sexo. Pode fazer sexo também se quiser, mas tô falando... Um beijo demorado por dia. Você vai colocar lá no teu espelho. Um, faz um beijinho demorado. Pra ninguém precisar... Pra você lembrar de fazer isso. Eu duvido que o teu relacionamento não vai mudar. Eu duvido que o teu apetite sexual não vai mudar. Eu duvido que esse casal não volte a se conectar. Conexão de casal. Tá? Porque a gente para de fazer isso. A gente para de beijar. A gente para de elogiar. A gente para de agradar. A gente para de fazer pro outro. A gente para de se dedicar pro outro. Para de conquistar. Para de conquistar. Para. Você não programa uma viagem. Você não programa nada. Você acha que o dia a dia já basta. Que o que você tá fazendo já basta. Não basta. Já casou, já tá conquistada. Não precisa se esforçar. Ai, não fala isso pra mim. Eu fico tão brava com esse casal. Mas, por favor. Aí diz, ah, o amor acabou. O amor não acabou, Diego. A gente que destrói os relacionamentos. Nós destruímos os relacionamentos. Não procurando ajuda quando tem problema. Não se dedicando pro relacionamento. Então, eu digo que é não molhando a plantinha. Não agradando. Tá? Não valorizando o outro como eu conheci. Eu conheci, casei com um homem. Tá? Por que que eu deixo de elogiar esse homem? Eu deixo de agradar esse homem? Ele vai deixar de ser homem. Se eu só saliento os valores dele. Em outros lugares, ele é um ótimo construtor. Meu marido é um construtor. Ele é um ótimo construtor. Ah, ele é um ótimo pai. Cara, ele é um ótimo homem. Por que que eu não consigo falar isso? Por que que a gente deixa de falar isso? Ai, minha mulher é uma ótima mãe. Ela é uma excelente cozinheira. Quem diz que isso é bom? Isso é bom. Mas não basta pra ter uma vida conjugal afetiva e sexual. Em cinco minutos aqui, você deu uma aula que esclareceu muita dúvida. Deu muita dica. Essas dicas estão dentro do treinamento? O que que é isso? É vídeo aula? Explica pra gente. Nós temos mais de cinquenta vídeos aulas. Sabe o que é isso? Cinquenta. Você tem três meses de treinamento. Se você quiser, pode adiantar. Mas eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você seguir exatamente o treinamento como tem que ser feito. Né? Dentro do aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e conhecer o conteúdo. Conhecer o conteúdo. Vai lá conhecer. Nós estamos assim. Nós estamos com 583 homens em treinamento. Eu acompanho a cada quinze dias. Eu faço ao vivo com eles. Eu entro ao vivo com todo mundo do aplicativo. Eu faço reuniões com eles a cada quinze dias. Pra eles avançarem. Ou se eles quiserem tiver alguma dúvida. Alguma coisa que eles querem comentar, conversar. Sobre o treinamento, eles falam comigo. Além deles terem tudo. Eles tem as vídeo aulas. Eles tem os gráficos explicando. Eles tem toda a parte teórica. Tem os e-books. Tem todas as... E principalmente agora. Nós temos também o que se refere. Tal coisa que pesquisa científica que se refere. Tá lá documentado o quanto é científico e ético. Não precisa ter parceria fixa. Antigamente se falava isso. Hoje não. Você vai treinar o que você vai jogar. Treine o jogo. Então, nós criamos... Eu criei no aplicativo. Todos os exercícios. Que é um condicionamento. A gente vai resetar. Tipo assim, resetou. Então, a ejaculação rápida. Resetou e começa novo. Você vai voltar lá nos 15 anos e começar certo. E aí tem os exercícios progressivos pra você gravar. Gravou? Pode jogar à vontade. Não me interessa onde você vai dirigir o carro. Você vai saber dirigir o carro. Por quê? Porque tem exercícios progressivos. E que estão comprovados há 40 anos que eu trato isso. Eu vou te ensinar a dirigir. E o treinamento são dois pedais. Um pra acelerar, um pra retardar. O treinamento da ejaculação. Só que a anamnese já leva o cara certo pro lugar certo. Não é um curso como qualquer outro que você entra e diz assim, essa aula número um, aula número dois, aula número três. Não é assim. Não é curso. É treinamento. Então, ele tem uma anamnese psicológica. Ah, eu tenho problema de ereção, mas eu também sou ejaculador rápido. Ele vai fazer tais exercícios. Não é pra todo mundo igual. Eu sou um ejaculador e tenho problema de libido. Ele vai melhorar as duas coisas. Então, não é um curso. É, na verdade, por isso que foi difícil de criar, Diego. Porque é um aplicativo. Ele foi um treinamento específico pra esses homens. E o cara que não tem ninguém, pode fazer. E ótimo. O que interessa é que, se todo homem pudesse fazer, se todo homem aprendesse a ter controle absoluto do teu corpo, cabeça de cima, mandar a cabeça de baixo, nós nunca mais venderíamos remédio. Pra ereção.